Como eu estava falando, vou voltar a falar, acabei de receber presentes da Esquadrilha da Fumaça. Primeiro eu voei no Tucano da Esquadrilha da Fumaça, fiz várias manobras entre loop, uma manobra chamada DNA. Eu pude pilotar, fiz dois loops, não, dois loops, quatro tunores e quatro dias negativos, positivos e dois dias negativos, porque eu fiz um loop invertido. Nunca tive tanto sangue na minha cabeça. E aí hoje eu recebi um certificado que eu voei na Esquadrilha da Fumaça, recebi um boné, recebi dois adesivos, um broche, um pôster autografado com uma dedicatória para mim, meu nome, mais um folder também com assinatura, com autógrafo de cada um deles. Agora o presente maior mesmo é a cordialidade, a atenção, a oportunidade de estar convivendo assim, tão perto deles, tão almoçando, jantando, tomando café da manhã, só não estou dormindo com eles. Mas o tempo todo, o dia todo, desde as sete da manhã, ontem foi até as dez da noite. E... É irretribuível. São coisas assim que eu não podia imaginar que um dia eu vivia essa experiência, eu já tinha abandonado o sonho de um dia voar na Esquadrilha da Fumaça, se é que um dia eu tive esse sonho, por imaginar ser tão distante. Então essa oportunidade realmente marcou a minha vida. Estou extremamente, hipermente, infinitamente feliz e grato, muito grato, primeiramente a Deus por essa oportunidade. E todos verão as minhas fotos, todos que acessarem o site, verão as minhas fotos. As fotos do meu povo, a Esquadrilha da Oração.